olá pessoal boa tarde a todos viemos recordar aqui algumas das coisas que fazíamos quando éramos crianças nomeadamente andar de trator vamos agora mostrar aqui nós estamos no trator vocês podem ouvir aqui o barulho do trator e agora vamos subir aqui como se diz no alentejo uma grande ladeira e não é sentação vamos mostrar Eu não tenho medo, tu é que teres... É a nossa cara que é para mostrar-te Tem que ser nesta mudança Ai as mudanças! Espera ai que eu vou mostrar a cara da minha irmã Ai que gatinha! Doutora estás com medo? Já passou, estou vivo! Há quanto tempo não andavas comigo de trator? Anos, anos, anos Há muito tempo, olha Olhem aqui a paisagem Maravilhosa Olha a porca Não há porca em frente As porcas Porca aqui! Mas qual é a particularidade? A particularidade é que nós aprendemos a andar noutro trator Isto é uma inovação Isto é uma inovação Isto é mudanças automáticas Isto é uma inovação Olhão e porca aqui Porca ali E aí Pois é pessoal, muitos de vocês não sabem Nós fomos criados aqui na planície lentejana No litoral lentejano Valdezégua City Conselho de Santiago de Cacém União de Freguesinhas de Val d'água e São Domingos São Domingos e Val d'água 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 Moço de Trabalho Moço de Trabalho Estas com os dias? Não, eu já sonhamos Não é um parque Não é um parque Não é um parque Eu gosto do Bruno andar ali a apanhar pulgas Diz assim E és linda na mesa Vai lá cuidar nas porcas Não Vai lá Como é que eu cuido nas porcas? Olha lá, como é que se chama o porco? Ah vai, vou fazer figura de par Como é que se chama o porco? Oh porco! Eu costumo chamar-lhe a porca Oh porca! Agora estamos aqui no City Que é um dos sítios mais emblemáticos Não é direito Não dá Isto agora é aqui um local Que é emblemático para nós Porque como vocês podem ver Aqui Nós tínhamos aqui um baloiço E era aqui neste baloiço Se nós brincávamos era Tchau E agora ali temos umas tronces Segura lá Segura lá Segura lá Segura lá aqui isto Agora é que vai dar medo Ai já chega Já chega alten Tinha só uma coisa a dizer Vicar wat no meio do mato meu cunhado e minha irmã estamos a correr risco de vida com o meu cunhado a conduzir vamos acabar com esta porra está muito grave aqui